Pela nossa mãe, pela parceria que vocês têm com elas, conosco, o respeito, o carinho, que nós também oramos por todos, é muitos, mas Deus sabe o nosso propósito, o propósito que Deus colocou no coração da minha mãe. Quando o papai faleceu, ela ligou pra mim e falou, meu filho, eu queria te comunicar uma coisa, não sei se ela tinha ligado com meus outros irmãos, mas eu quero continuar tudo que teu pai começou. Aí eu, mas o que mãe? Ela, não, a obra do trabalho do circo de oração, não mãe, a senhora nem precisa me avisar dessas coisas, porque a senhora sabe que a gente vai apoiar a senhora. Aí nesse dia ela chorou, se alegrou, porque nós entendemos que a obra de Deus é feita com amor, com carinho. E essas feridas que nos causam dor, essas feridas que um dia quiseram nos abalar, Deus veio com o seu manto sarador, veio com a palavra de conforto. Pessoas que a gente nem conhecia, ligavam pra gente, vai dar tudo certo, meu irmão, não desista da tua fé. O que é a morte de um parente nosso? Qual é a dor? Aquela dor que Jesus Cristo teve lá na cruz do Calvário. Derramou sua última gota de sangue, para tirar todos os nossos pecados. Não é fácil enfrentarmos esse mundo, não é fácil. Tem hora que a tempestade vem, que nós queremos sair do barco. Mas lembrando que Jesus está no barco conosco. E se Ele está no barco, a presença, Ele acalma a tempestade. O que eu tenho pra dizer, meus irmãos, a maioria aqui, vede na fé, mais do que eu, não desista. Mesmo que o cerco esteja fechado pra todo lado, mesmo que não acredite em você, mas não desista. Deus sabe o teu propósito, Deus sabe o que Ele colocou no teu coração. Continua firme, que lá mais na frente você vai ter a vitória. Não desista, persevere. E nessa oportunidade, eu quero convidar a irmã Josélia, com louvor. E logo em seguida, irmão Carlos Henrique, orando por Josué, que irá ministrar a palavra.